Bem, esta representação teatral foi montada e dirigida pelo Céu Madruga, mas por favor não caçoem dele. Então vamos lá, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro. E nós vamos continuar a lutar até o fim. Nós somos os campeões, nós somos os campeões. Não há hora para perder, porque nós somos os campeões do mundo. Vamos lá, dois, três, três, cinco, três, quatro, dois, três, quatro. Milchym Dark, dois, dois, tres, quatro, um, dois, três, quatro, um, dois, três, os dois, dois, três, quatro, um. Diga Danga Danga, let's rock that sound Everybody hear what's going down Diga Danga Danga, we reach the top Time and again from the penalty spot Diga Danga Danga, hit the stadium Diga Danga Danga, Diga Danga, cause it's a goal We have won, Diga Danga Danga for the champions Diga Danga Danga, Danga Danga, Danga Danga Yes, my friends And we'll keep on fighting till the end We are the champions We are the champions No time for losers Cause we are the champions O que é isso? Come on! Dig it that dog for the champions! For the world! Quero agradecer esses carinhosos aplausos de que fui alvo, porque na verdade não creio merecê-los. Não, é claro que não, mas é que isso já é um costume. Obrigado! 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 Obrigado!